Vamos mais um pouquinho de vizinho aí então Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia E essa vai lá pra Lagoas Vem criando na campanha, em ranço de barro em caminho Por isso é que eu vou assim, pra lembrar o meu passado Eu me criei enenado, dormindo pelos alfom Perdoa de um pouco de som, com cabelo em fumaça E quando eu rompo esse plantão, a grande chaleira já quase encarada o dia Eu brilho daqui, reverendo a estremarinha Enquanto o moço na cor, vai cantando e pulando a canada Escuto o grito do sul, em cada piquete, jurejo o porto tortil A verada é noite, me batem assim, um morrinho pra mim Já perto de casa, pra te cacacachurrar Arrô, meu amigo Rodrigo, vim pro forró Compartilho! Vem numa cama de peleiro, que acordam de madrugada Escuto uma mão pelada, aguardam a manhã da rua Eu me criei de levar, honrando o sistema antigo Fomendo, fesão, vestido, com pouca gratis e sensação E quando eu rompo esse plantão, a grande chaleira já quase encarada o dia Eu brilho daqui, reverendo a estremarinha Enquanto o moço na cor, vai cantando e pulando a canada Escuto o grito do sul, em cada piquete, jurejo o porto tortil A verada é noite, me batem assim, um morrinho pra mim Já perto de casa, pra te cacacachurrar E vem criando da campanha, canso de barro e carlinho Pois é que eu não me sinto, pra lembrar o meu passado Eu me criei alimentado, dormindo pelos balcões Perto do coração, com cabelo e fumaçado E quando eu rompo esse plantão, a grande chaleira já quase encarada o dia Eu brilho daqui, reverendo a estremarinha Enquanto o moço na cura, vai cantando e pulando a canada Escuto o grito do sul, em cada piquete, jurejo o porto tortil A verada é noite, me batem assim, um morrinho pra mim Já perto de casa, pra te cacachurrar Esse sim faz a festa Eu me sinto na cidade, me cansei na seta Ô minha Mariana, você lá é fora Diga, eu estranhei o seu aninho vela Diga, deu, Mariana, que eu já fui embora Ela vinha na cidade, me cansei na seta Ô minha Mariana, você lá é fora Diga, eu estranhei os carinhos, ela fica lá com a Mariana Que eu já fui embora A capuça de verdade, me encontra em duas idades Quem usa o chapéu, meu de outra parte, esmora Do que dá por fim, meu caso, compra a canada Diga, deu, Mariana, que eu já fui embora A capuça de verdade, me encontra em duas idades Quem usa o chapéu, meu de outra parte, esmora Do que dá por fim, meu caso, compra a canada Diga, deu, Mariana, que eu já fui embora Diga, deu, Mariana, que eu já fui embora Ela vinha na cidade, me encontra em duas idades Tira, deu, Mariana, que eu já fui embora Segura, fez, eu matou, sai, sai, correndo Vem, diga, Mariana, que eu já fui embora É, Rodrigo, você gosta, né Então segura aí E essa vai pro meu amigo Rodrigo e vai bebê Vai bebê Ela não larga aí E eu não larga com ela Ela não larga aí E eu não larga com ela E quando eu sigo lá em casa Eu vou fazer, eu vou com ela E eu vou pegar, minha mulher Sei que eu não valho, não E quem ouviu, eu não larga E quando eu sigo lá em casa E quando eu desprezo, eu vou pegar Pesinho dela, seu bom, ela de pezinho Ela acha que me engana É sempre assim, Rodrigo e Pipinho Ela não larga, e eu não larga com ela Ela não larga, e eu não larga com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela É pra dançar! Segura meu amigo Ilha, vamos juntos! E quando eu chego lá em casa Eu vou viver com a dor Esquecer um grande amor Vai passando de boa Trocar o meu peixe Pelo amor de outra pessoa Quando a saudade bater Vai voltar, vai sofrer Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar na sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas o quarto do escuro Eu vou falar que não quero beijar na sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas o quarto do escuro Vai ouvir eu te amo por um segundo Por um segundo Eu vou falar que não quero beijar na sua boca Vai achando o que é fácil Vão viver com a dor Vão viver com a dor Eu vou falar que não quero beijar na sua boca Eu vou falar que te odeio tirando sua roupa Mas o quarto do parede Mais uma assim então Todo fizeram Oh baby O cheiro tá dado no meu cobertor E tu não sai da mente, não Não tá aqui no meu barraco Pra gente fazer a rua No sertão, tudo susto Com o olho, a bandida Dizendo, não para, não para Dozemendo, com o olho, a manhoso Dizendo pra mim, não tá para, não para Eu vou falar que não diga Essa louca, beijando sua boca Seu mal que se apara No espelho do nó Está suada, puxando de cabelo Está bom, nada, amado Todos estão bem de ti Deixa louca, imensa Sua boca, se amada, se apara No espelho do nó Está suada, puxando de cabelo Está bom, nada, amado Arrô, moça Oh baby O cheiro tá dado no meu cobertor E tu não sai da mentirão Não tá aqui no meu barraco Pra gente fazer a rua No sertão, tudo susto Com o olho, a bandida Dizendo, não para, não para Dozemendo, com o olho, a manhoso Pedindo pra mim, não tá para, não para Eu vou falar que não diga Essa louca, de beijando sua boca Seu mal que se apara No espelho do nó Está suada, puxando de cabelo Está bom, nada, amado Todos estão bem de ti Deixa louca, imensa Sua boca, se amada, se apara No espelho do nó Está suada, puxando de cabelo Está bom, nada, amado E para de se arrumar Para de se arrumar Teu grande a cabeça E adivinha Está com saudade Saudade do meu beijo Esse terno, amor Tá ficando feio Deixa eu largar esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego Esse terno, amor Tá me sentindo feio Só logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu medo Ah, se não te delirar Saiba que tu vai linda me arrumar E tu vai linda me arrumar Ah, se não te delirar Saiba que tu quer voltar pra minha cama E tô pra que tu se engana Esse sim faz a fé E para de se enganar Para de se machucar Perder a cabeça Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse terreno, amor, tá ficando feio Só logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu medo Esse terreno, amor, tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu medo Ah, se não te delirar Saiba que tu vai linda me arrumar E tu vai linda me arrumar Ah, se não te delirar Saiba que tu vai linda me arrumar Então pra que tu se engana Arroa, moçada de mim Arroa, moçada de mim Tá com saudades, amor, tá ficando feio E tá com saudade de mim E você tá com saudade de mim Daqui a pouco ela tá me encoçando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela linda eu dou uma pensão Eu mando logo a localização Hoje vai ter terra só no colchão E eu dou uma cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balança no vídeo comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É meu marinho, ela já tá rolando E tá cansada de me procurar Daqui a pouco ela tá me encoçando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela linda eu dou uma pensão Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balança no vídeo comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa falar às amigas, fica com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Aqui é pra dançar Só com você Pra me aclarar se querer Pra me ouvir com outras Mas eu não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Porque sim, você não sou Eu vou não saudar Daquela saudadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê Porque sim, você não sou Eu vou não saudar Daquela saudadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Porque sim, você não sou Volta, bebê, volta, neném Sim, você não sou Eu vou não saudar Daquela saudadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu vou não saudar Daquela saudadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Porque sim, você não sou Eu vou não saudar Oh, com saudade Daquela saudadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Porque sim, você não sou Esse sim, faz a festa Sim, você não sou Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu falei pra ele ressortir, sim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu falei pra ele ressortir, sim Olha mamãe, mamãe Eu vou me pôr do peito Imagina uma novinha Delícia desse jeito Mamãe, mamãe Eu vou me pôr do peito Imagina uma novinha Delícia desse jeito Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pendão Vixe que mulher do peito Vixe que peitão Vixe que bandão Vixe que pendão Ai meu Deus, que mulher do peito Chão, moça Esse sim, faz a festa Compartilhe É pra dançar É pra dançar Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu falei pra ele ressortir, sim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu falei pra ele ressortir, sim Olha mamãe É mamãe É mamãe Irmão do nosso amigo Gil Gil da pinga Eita menina danada Traz a pinga aí Gil Que a galera tá com frio aqui Segura Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu bota-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Peguei a boca por cima e chamei ela pra sair Pela cena do convite a gente foi cair na barra Duas garrafas de vinho ficou mal intencionado Foi no banheiro do nada Ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu A puxeta Tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio A puxeta Tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que ela acabou Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Do coração que ela acabou Acabundo Acabundo O meu bota-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Peguei a boca por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite a gente foi cair na barra Duas garrafas de vinho ficou mal intencionado Foi no banheiro do nada Ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu A puxeta Tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio A puxeta Tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo Segura! Você foi despejada do meu coração O tempo todo já me estava em suas mãos A detrás só pode fazer E fazer o que terem que é Você foi despejada do meu coração Vai morar no tempo da decepção E você foi A mentira A pior Inquilina E você foi A mentira A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo já me estava em suas mãos O tempo todo já me estava em suas mãos O tempo todo já me estava em suas mãos E você foi O tempo todo já me estava em suas mãos A pior Inquilina E você foi A minha filha A pior Inquilina E você foi A minha filha A pior iniquiligna Primeiramente guardo suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com a gama tenta canto Eu sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver lontinho do outro Um monte de duas vagas e riscas Procurando forte São dois corações Insultando quem é o mais forte Você com a gama tenta canto Eu sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver lontinho do outro Um monte de duas vagas e riscas Procurando forte São dois corações Estudando quem é o mais forte Primeiramente guardo suas armas Já me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com a gama tenta canto Eu sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver lontinho do outro Como se duas facas e riscas Procurando forte São dois corações Insultando quem é o mais forte Você com a gama tenta canto Eu sacando um beijo, dando um troco Você sabe que a gente não tem moral Só pra viver lontinho do outro Como se duas facas e riscas Procurando forte São dois corações Insultando quem é o mais forte São dois corações Insultando quem é o mais forte Oh, paixão Esse sim faz a festa E tu me fala Chame Foi no formal, tava bagunça danada E todo mundo dançando mal em malinho O bebê pegou uma novinha no canto Saiu cascando, salando bem rudinho De repente eu vi o cochichado O agatado velho dizia assim Tu tá querendo Tu tá dançando Do que é o velho Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá dançando Do que é o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe que ele tem Do que é o velho, né? Foi no formal, tava bagunça danada E todo mundo dançando mal em malinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu cascando, salando bem rudinho De repente eu vi o cochichado O agatado velho dizia assim Tu tá querendo Tu tá dançando, tá? Do que é o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá dançando, tá? Do que é o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o velho E vem com o velho Porque sabe que ele tem Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela Eu quando chego lá em casa Eu vou fazer que eu vou com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer que eu vou com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada Isso, a minha rapida Quando eu chegar em casa E depois da briga chegou o perpétilho dela Chamou ela no benzinho Ela vem que me retarda E assim, meu sim, benzinho Ela no lado Eu não largo com ela Ela não larga Eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela Isso aí, vamos dançar pra esquentar Vamos dançar Ela não larga E eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E eu se mandou a lofria Quando eu chego lá em casa E depois da briga chegou o perpétilho dela Chamou ela no benzinho Vem que me ataca E assim, meu sim, Luciano Segura Ela não larga E eu não largo com ela Ela não larga E eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer o amor com ela Meu amigo Luciano Um abraço, Luciano Pistola Lá de Resende Galera lá de Resende Presente, obrigado Oh, sim Chama no benzinho Meu coração Virou de peça E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente fez Meu coração Virou de peça E com saudade na minha cabeça E com saudade na minha cabeça As loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela Vou falar com ela, pra gente se reencontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Tô na casa dela, é hoje que eu tô lá Eu posso ouvir hoje em vez, tá? E com saudade da minha rei, tá? E com saudade da minha rei, tá? As loucuras que a gente vê Meu amigo Ronan, lá de volta é redonda Tamo junto, meu amigo Obrigado, viu? Compartilha esse negócio, hein, moça Chama no dedo Mete o dedo nesse trem Tô com saudade dela, do abraço dela Vou falar com ela, pra gente se reencontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Tô na casa dela, é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez, tá? E com saudade da minha beessa E com saudade da minha beessa As loucuras que a gente vê Meu coração virou de vez E com saudade da minha beessa E com saudade da minha beessa As loucuras que a gente vê Entume, esse sim faz a festa É pra dançar Vai, Gil Simbora, música inédita, Leandro Martins, assim Esse sim faz a festa É pra dançar É na pegada do forró É na pegada do forró É na pegada do forró Que eu vou dançar Que eu vou dançar Que eu vou dançar Vem que baile, meu amigo gaúcho Eu vou mostrar o meu partidão O japonês tá rasgando a caixa A mulherada doida no salão O sol não levanta a poeira Nesse baile ninguém fica só Todo mundo vai cantar com a gente É na pegada do forró É na pegada do forró Que eu vou dançar E que eu vou dançar É na pegada do forró E que eu vou dançar E que eu vou dançar É na pegada do forró E que eu vou dançar E que eu vou dançar Vem pro baile, meu amigo Gaúcho Eu vou mostrar o meu batidão Seu bandeira tá rasgando a caixa A mulherada tá já no salão Forçando a levantar a boleira Esse baile não fica só Todo mundo vai cantar com a gente É na pegada, é na pegada do forró É na pegada do forró Que eu vou dançar, que eu vou dançar Que eu vou dançar É na pegada do forró Que eu vou dançar Que eu vou dançar Que eu vou dançar É que eu vou dançar É na pegada do forró Que eu vou dançar Que eu vou dançar Beleza Antônio Rangel Lá de Minas Gerais Grande cantor Antônio Rangel Tamo junto Grande Samuel Torres Tamo junto, meu amigo Tamo junto, Gilberto Alô, bebê Alô, amigo que gosta de tomar Tô avisando pra você tomar cuidado Cachaça é boa pra tomar devagarinho Se tomar muito você vê o resultado Fica com peixado Fica com peixado Se tomar muita cachaça Vai ficar com peixado Fica com peixado E vai ficar com peixado Se tomar muita cachaça Vai ficar com peixado Luciano Mais um do Leandro Artes pra vocês Caixa-ceboa pra tomar uma sozinha Se tomar muito você vai perder a linha Corre o risco de pegar você deitado No canto da rua e com o pé rinçado Vai ficar compensado, vai ficar compensado Se tomar muita caixa só vai ficar com o pé rinçado Vai ficar com o pé rinçado, vai ficar com o pé rinçado E se tomar muita caixa só vai ficar com o pé rinçado E vai ficar com o pé rinçado E se tomar muita caixa só vai ficar com o pé rinçado E vai ficar com o pé rinçado E vai ficar com o pé rinçado Se tomar muita caixa só vai ficar com o pé rinçado Se tomar cachaça você vai ficar com o pé rinçado Vai uma então pra atender o pedido aí da minha amiga senhora E é só vai lá pra galera de Resende O amor de primavera Não termina no verão O outono e me floresce O inverno é só paixão Eu pensei que o puso e vago se orgulhou Esqueceu aquele amor Mas quando veio a saudade Dói demais a minha dor Quando veio a saudade Dói demais a minha dor O, 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 o Olha o bar da Neuza tá ligadinho na live Grande amiga Neuza Obrigado, viu? Oração quem sai vencer Quase sempre tem razão Compartilha aí, Neuza A razão que sempre vence Galera de Minas Gerais Como sempre, coração não tem remus O amor é como um dia É luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão A cachaça do Gil não encha pé não, diz ele que não Então pode beber a cachaça do Gil, né? Eita, noizinho Esse sim faz a festa Alô, atende aí Paixãozinho, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não me engano Alô, atende aí Paixãozinho, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não me engano Tô ligando pra galera Celular só faz tu Coração faz tu Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com saudade Tô com saudade dela Alô, paixãozinho, atende Se eu não me engano Alô, atende aí Paixãozinho, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não me engano E hoje tem promoção de pizza Lá na Pizzaria Leos Comprou uma pizza Com refrigerante Tô ligando pra galera Celular só faz tu Coração faz tu Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou paixão Tô com saudade dela Alô, paixãozinho, atende Se eu não me engano Alô, atende aí Paixãozinho, amor Atende, por favor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não me engano Alô, atende aí Paixãozinho, amor Atende, por favor Paixãozinho, amor Se você não me engano Simbora, moçada Vamos brincar, senhor Fala, Luciano Entre ser só seu amigo E não sei nada Eu prefiro ser nada Como é que vou pegar sua mão E tenha que me falar Como é que vou pegar sua mão Não vou te levar pra cá Fica aberto assim na tua boca Eu não vou te beijar Mas um dia você me chamar Conversando em baixo de uma água E conversar com você Abaixando por alguém É esse dia aqui Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então que sua amizade me esqueça Simbora, escreve aí ó Toda vez que você me disser Eu vou ressonar Oh, meu peito me torna de amor Toda vez que você me disser Oh, meu peito me torna de amor E se um dia você me chamar Arrançando em baixo de uma árvore E me contar que você me chamar E me contar que você me chamar Por alguém É esse dia aqui Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então que sua amizade me esqueça Toda vez que você me chamar Toda vez que você me disser Oh, meu peito me torna de amor Toda vez que você me disser Oh, meu peito me torna de amor Valeu, moça Obrigado a presença de todos vocês aí, viu? Esse sim faz a fé De tudo, vovó Alonso, menino Olá, meu peito me torna de amor E láfame-me, amorzinho, sim E láfame-me, amor E láfame-me, amorzinho Ela remando, remando, remando no barquinho Ela remando, remando, remando no barquinho Não há quem não sinta a paixão de um amor que foi embora Não há quem não sinta a saudade, não há coração que não sobe É que eu fico fazendo o pedido, não é maré que te levou É que eu tô com saudade de ti, eu tô com medo Marro, 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 pega, amarrar, segura, traz o mesmo no cacau Marro, 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 pega, amarrar, segura, traz o mesmo no cacau Vem lá, vai no meu amor Vem vir, amor, por favor, no oreja, amor E fica tudo que contigo me amarrou E depois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só é bom quando você diz que vai Mais ou menos, mas pelo amor Vem bailar, vem dançar e solto o corpo Bom demais ter você comigo, amor e brilho Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor A louça é na pegada do porró Vamos, menino E fica amor, o favor não tem sabor Fica absurdo que contigo me amargou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só é bom quando você diz que vai embora Vem, vai lá, vem lançar e solta o gol Bom demais ter você comigo, amor amigo Te pegar, te abraçar, te encher de beijo E o sol é bom quando você diz que vai embora Fica amor A louça é na pegada do porró Chora, menino Saideira, senhor Embata o povo pra lançar Alemão no porró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Quando se bate, troca e dá lotado de gol Quem manda o povo pra lançar É Leão do Martins Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem, se bate, troca e dá lotado de gol Tem um amigo ali grudado na morena O outro cara no cantinho da pequena Agarradinho, esse jeito é bom demais Chega na cintura, tendo e vai pra frente, vai pra trás Ai, 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 ai Ela vai matar papai Do jeito que ela mexe Ela vai matar papai Do jeito que ela mexe Ela vai matar papai Do jeito que ela mexe Ela vai matar papai Que manda o povo venançar Fazer muito corró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem de cima de toque Na loucada de mulher Na verdade eu vou fazer a saideira Com a música nesta minha roupa Simba! Eu tava no baile cantando sim Cantando sim, cantando sim Passou um versanhado e pediu pra mim Pediu pra mim, pediu pra mim Toca uma pegada que eu vou dançar E que eu vou dançar E que eu vou dançar Com a bola morena que passou por lá Que passou por lá Que passou por lá Oh, velho da narra do sul Pegou aquela morena e o forro começou Oh, velho da narra do sul Quando eu vi, tava beijando, chamando de meu amor Esse sim faz a festa Música nesta minha roupa Música nesta minha roupa É o meu martinzinho É o pecado do forró Eu tô lá no baile cantando sim Cantando sim, cantando sim Passou um versanhado e pediu pra mim Pediu pra mim, pediu pra mim Toca uma pegada que eu vou dançar Que eu vou dançar Que eu vou dançar Com aquela morena que passou por lá Que passou por lá Que passou por lá Oh, velho da narra do sul Pegou aquela morena e o forro começou Oh, velho da narra do sul Valeu, moça Valeu, Gil Valeu, meu amigo Paulo Recanto do Sabiá Pousada Recanto do Sabiá Lá em Dorândia Oh, pousada maravilhosa, hein Esse sim faz a festa Vem cá pro paletão 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 E patina a botina Leão traumatiza a molena na garacinha Aqui no goropézinho Tu tá no facinho, tô no facinho Tu tá aqui na vivela E patina a botina O som do homem tão moleira na garacinha Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso e aqui tá gostoso Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso e aqui tá gostoso Taca sanfoneiro, um balanço novo Aqui tá gostoso e aqui tá gostoso Tua casa foneira, um balanço novo Aqui tá gostoso, e aqui tá gostoso Valeu moçada, meu celular desligou Tá nem pra ver aqui a galera falando Esse sim faz a festa Esse sim faz a festa Cosa pitada, bota longa A camisa é da verdade E o chapéu americano E o cavalo é manga larga Cabanete que baixaram O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estragado E gastar de uma folheira Carvalcada e porró Vai até raiar o dia Passou de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Sem você se apaixou Eu vou te matar Obrigado! Aqui nós é cowboy O jeito é inovente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Colça a pitada, bota longa A camisa é da verdade E o chapéu americano E o cavalo é manga larga Cabanete que baixaram O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda do estragado E gostar de uma folheira Carvalcada e porró Vai até raiar o dia Passou de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixou Vou te dar Te obrigado! Aqui nós é cowboy O jeito é inovente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostava Ela é doida ou é doente Detor vil Riturba em forró Segura, DJ aquele que fast Sim! Aconteces C Música Música Esse sim faz a festa Chama o bebê Compartilhe, galera Chama o bebê Pois a linda Formosa de salmada Te bater na tua cara E te chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a linda Formosa de salmada Te chamar de danada E te chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Mãe, minha hermosa Gatinha, mãe, nossa A Samara, tá, e você não quer mais 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 O que você me traz, tá pegada no forró E tome forró, segura Gilson A galera chega lá Rosalina, famosa do samba E te chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Coisa linda, famosa do samba E te chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor E te chamar, e fazer amor, e fazer amor A Samara atrás, você não quer mais A Samara atrás Um beijo arretende Um olhar que se repende A Samara atrás, você não quer mais A Samara atrás Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me traga, por que você me traga, por que você me traga, segura Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traga, por que você me traga, segura Segura galera, vamos mandar uma boa noite aí né, boa noite aí pra galera que tá chegando O Face tá acelerando as suas músicas, que isso Ai rapaz, aí eu não sei o que tá acontecendo não, só sei que aqui o ritmo também tá acelerado Um abraço aí pra galera, Marcelo, Gilson, meu amigo Gilson, grande locutor Gilson Edimane Martins, Androna Redona, Érica, beleza Érica Ribeiro, Solange Galera do PH da Chique, tamo junto misturado, valeu? Chama o Moçara Segura Gil Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido, é minha peca, é minha segura, vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta, eu tô muito doido Todo mundo doido, é minha peca, é minha segura, vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Lugar por onde passa, todo mundo pede mais, todo mundo pede mais, todo mundo pede mais, a minha peca, é minha segura, vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Lugar por onde passa, todo mundo pede mais, todo mundo pede mais, chega mais, chega mais, quem é que balança o povo, todo mundo gosta, eu tô muito doido, é minha peca, é minha segura, vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais O lugar por onde passa, todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais A minha pegada, a minha segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais, chama, chama A mulher anda pra dançar, e pra dançar, e pra dançar, e pra dançar Rote o dedinho na boca, começa a rebolar, rebolar, e rebolar, e rebolar E quem é que balança o fogo? Todo mundo gosta, eu tô muito torto Todo mundo doido, a minha pegada, a minha segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o fogo? Todo mundo gosta, eu tô muito torto Todo mundo doido, a minha pegada, a minha segura, eu vou mostrar como é que tá Chega mais, chega mais, chega mais A louca atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não viu A louca atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não viu Tô ligando pra relar o celular, só faz o coração faz tudo Aqui dentro do meu peito, aqui dentro do meu peito Aqui dentro do meu peito, não tem jeito, não Já virou, paixão Tô com salva de tela, alô Paixãozinha, atende sem o som A louca atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não viu Esse sim faz a festa Simba Tô com salva de tela Um laço faz tudo Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito, não tem jeito, não Já virou, paixão Tô com salva de tela, alô Paixãozinha, atende sem o som A louca atende aí, paixãozinha, amor Atende por favor, atende por favor Paixãozinha, amor Se você não viu A louca, amor É isso sim faz a festa Música A intencionada, a intencionada Faz tudo pra mim o que eu quero, eu mando A tua mana, a tua mana Eu faço tudo pra dela que me vou mandar A tua mana, a intencionada Ela sabe meu gosto e eu não posso dela Por isso que é gostoso, meu amor Mas ela é presente, é buquê de flor E eu mando meu amorzinho A tua cantista, ela tá na boa Aquele bençãozinho, de nozeque vermelho Ela tá me inspirando A tua mana, a tua mana De nozeque vermelho e cabelo de lado A intencionada, a intencionada De nozeque vermelho Ela tá me inspirando A tua mana, a tua mana De nozeque vermelho e cabelo de lado A intencionada, a intencionada Ela faz tudo pra mim, é o que eu quero que mana Aí tô com a manda, aí tô com a manda Eu faço tudo pra ela, eu tenho pra mandar Aí tô sonado, aí tô sonado Ela faz tudo pra mim, é o que eu quero que mana Aí tô com a manda, aí tô com a manda Eu faço tudo pra ela, eu tenho pra mandar Aí tô sonado, aí tô sonado Ela sabe meu gosto, e eu gosto dela Por isso que é gostoso, eu a vou mais cedo lá É presente, é boquê de flor E amando pro meu amorzinho Da droga de salada, tá com amor Daquele bem gostosinho De lança de vermelho, ela tá me espirando Aí tô com a manda, aí tô com a manda De lança de vermelho, cabelo de lado Aí tô sonado, aí tô sonado De lança de vermelho, ela tá me espirando Aí tô com a manda, aí tô com a manda De lança de vermelho, cabelo de lado Aí tô sonado, aí tô sonado Alô, galera do ranço grande de Bananal Vamos juntos misturar, meu amigo Valdeci Radonzinho Lava Jato do Dirley Pizzaria Léus A melhor pizza da região Hoje tem promoção lá, hein Simbora Rabou, massa Amo o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Não tem mais viver Tem muito de nós Dentro de você Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Não tem bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com o outro A vida Pensando em ti Fala que eu te quero Fogo de saudade Sem você aqui Fogo de saudade Sem você aqui Fala que eu te quero Fala que eu te quero Fogo de saudade Sem você aqui Fala que eu te quero Fogo de saudade Sem você aqui Se a chuva Se a chuva passar Se ela não voltar Se ela não voltar Vou te abrir E quando os temporais Briga de casais Acontece todo dia Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela foi embora Depois de algumas horas Briga e me chama Ela vai voltar Eu não vou te buscar Porque a gente se ama Amor, meu amigo Bernardo de Oliveira Não aguento mais A chuva de naia Não me deixe ir O brilho não voltou Meu brilho não voltou E eu te quero ir Se a chuva passar Se ela não voltar Vou te agonir E quando os temporais Briga de casais Acontece todo dia Ela vai voltar Ela vai voltar Pra ter outro dia Não é a primeira vez Ela foi embora Depois de alguma hora Briga e me chama Ela vai voltar Eu sei Onde um, dois, três, um Um, 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 um Um, 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 um Não vou te buscar, sei que vai voltar Porque a gente se gama Vou abaixar! Já vim pro Bernardo de Oliveira Lá de São Lourenço, grande locutor, Bernardo de Oliveira Esqueci o nome da rádio Que toca todos lá do Leandro Martins Um abraço pra galera de São Lourenço, Minas Gerais Tudo de burro na tua casa Me despegue no botão Coração de desarrumado Um dobro de solidão Juro que eu me arrependi Falta você pelo ar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Se pensar em o que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Vem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Dos braços de outra pessoa Sim! Vem se não briga comigo Se você não a perdoa Isso aí, Rádio Alternativa FM Lá de São Lourenço Programa Domingo Total Com o Bernardo de Oliveira Toca todos o Leandro Martins Lá, viu? Um abraço, meu amigo! Onde burro na tua casa Me despegue no botão Coração de desarrumado Um dobro de solidão Juro que eu me arrependi Falta você pelo ar Estou com essa saudade Esse amor vai me matar Segura, Juro Se pensar em o que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Vem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vem se não briga comigo Se você é uma perdoa Vem se não briga comigo Se você é uma perdoa Oi! E a santiga Nesta casa tenho Pinga do Gil Pinga do Gil Pinga Nesta casa tenho Pinga do Gil 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 Tua margem e tuas horas Ensaiando com uma recaída No número de jacata na terra É só apertar o verde que liga Viver uma dose fraca na minha vida A melhor que você tem Pra ver Com a inspiração Eu vou de bailar bem Com um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando a minha Eu não tô nem aí Te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando a minha Eu não tô nem aí Te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Seguindo Alô, bebê Me vê Uma dose fraca na minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração Vou de bailar bem Um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Ai, ai Até que em dia O Zé da recaída Tá ligando a minha Eu não tô nem aí Te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando a minha Eu não tô nem aí Te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Boa, barça 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 E aí 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 E aí